salve salve rapaze salve salve rapaziada salve malta estamos aqui hoje no nosso dia de folga e vamos aí sair para conhecer juntos Vila Moura galera estamos aqui em Vila Moura e hoje o dia vai ser aí para conhecer Vila Moura olha aqui ó demorou vamos conhecer as praias vamos conhecer é marina de Vila Moura então vem comigo vamos que vamos vídeozinho tá só começando galera estamos juntos salve salve rapaze salve rapaziada salve malta olha aqui ó chegamos aqui na primeira praia beleza famosa Praia da Rosa Branca vou tá filmando aqui para vocês é o começo né depois mais para frente tem várias praias vai mudando o nome mas essa primeira praia conhecida Praia da Rosa Branca galera deixar um pouquinho das imagens aí para vocês beleza e aí vocês vão curtir na praia praia tamo junto como que vamos conferir aí Praia da Rosa Branca e aí E assim ficou pronto. Salve, salve rapazes, salve rapaziada, salve irmão. Chegamos aqui, a gente saiu da praia da Rosa Branca e agora a gente está na minha praia. Pode ver, a praia da Rosa Branca está lá no fundo. E estamos aqui a partir desse apartamento aqui e começa a minha praia. Olha que top, vou dar um 360. Olha que ficha. E eu vou estar mostrando umas informações aqui que eu achei bacana. Aqui o pessoal tem esse quadro onde mostra todos os pontos de restaurantes, paragem de autocarro. Todas as informações, olha essa placa azul. Olha que ficha. Tem a foto aqui dizendo todas as informações, pontos de recolha, posto médico, rampa médica, sanitário acessível, pontos de reciclagem, bar, restaurante, zona de jogos, área de estacionamento, táxi, autocarros, porto de pesca. Então tem tudo aqui, olha que ficha, mostrando aí pra galera. E aqui é bem limpa a praia, a galera cuida bastante, já deu pra perceber. E a água aqui é bem bacana porque já é mais, não é tão gelada igual Cascais. Aqui é mais gostosinho, né, Algarve. Já é um pouquinho parecido, parecido aí com as praias do Brasil, né. As praias do Brasil são mais quentinhas e tal. E aqui a água é um pouquinho mais agradável. Então é isso galera, deixa um pouquinho das imagens aí, dessa praia pra vocês, beleza. E vou tá filmando um pouco das outras praias também, pra depois a gente tá conhecendo aí a Marina de Vila Moura, que é fantástica, beleza galera. A gente tem os iates, os pontos mais tops, padalação, noturna, tudo tá lá, tudo acontece lá. Tudo junto? Então é isso aí galera, fiquem aí com a minha praia. E vamos que vamos, porque tem muita coisa boa pra mostrar. Vamos juntos? E vamos, porque tem muita coisa boa pra mostrar. Salve, salve rapazes, estamos aí. Olha aqui ó, a minha praia galera, quarteira. Olha que top dá o zoom aqui. A minha praia galera, então, como eu disse, lá no fundo fica a Praia da Rosa Branca. E aqui, a minha praia, em quarteira, demorou galera. Então é isso aí, vamos que vamos. Vamos pra próxima pra próxima praia. Partiu. Salve, salve rapazes, rapaziada. Então, do lado da minha praia, temos aqui ó, a Praia Alegre. Galera, olha, se liga. Então, tava conversando com o pessoal, geralmente assim, sempre depois de cada rampa ali que tem as pedras saindo, é o nome de uma praia diferente. Beleza? Então, essa praia aqui ó, Praia Alegre, a gente tá seguindo o calçadão e a cada passagem ali de pedra é uma praia nova que se inicia. Beleza? Olha que ficha aqui ó, Praia Alegre, ó, que leve todas as memórias e deixe apenas as pegadas, olha que legal. Ficha demais, né? Olha aqui ó, as praias aqui são lindíssimas, bem conservadas aí, vocês podem ver aí ó, tem muita, não tem muita sujeira, é tudo organizadinho, olha o calçadão ali ó, que ficha. Tá bem cedinho agora, acho que deve ser umas 8, se eu não me engano, eu não consigo ver o horário aqui no telemóvel. Mas vim cedinho pra conseguir filmar tudo e fazer tudo pra galera aí, pra vocês aí conhecerem. E pra mim conhecer também, porque só conheço algumas coisas. Beleza? Então fique aí com as imagens um pouquinho da praia, demorou? Tamo junto e vamos que vamos. Tchau. 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 Tratado da casa. Tchau. Salve galera. Como estava falando ali, praia do Dom José, vou puxar o zoom ali. ó... Dom José galera. Beleza? Tô puxando no zoom Dom José, olha que calçadão Top, galera E os hotéis aqui Os restaurantes Olha ali, Dom José Praia Dom José Beach É isso aí, galera Calçadão top de linha Fabinho Vila Moura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal